Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma, a barra da leste. E aí DJ do França, solta o beat cachorro, geral que é em casa, bota o nome pra cima, certo? O sangue que vocês querem, é sangue que vai jorrar, vai matar ou vai morrer? É sangue que vocês querem, então é sangue que vai ter, vai morrer ou vai matar? Pode ir pra... Batalha pra mim em seguida nunca foi problema, sabe que é CLP no mic nunca contra o sistema. Irmão, fazendo rima você é vacilão, cê sabe que agora você vai ser conclusão. Irmão, fazendo rima você é prefácio, derrubar dois corpos em seguida pra mim é fácil. Fechou? É desse jeito que eu já vou fazendo, cê é rima, cê sabe que cê tá se fudendo. Entendeu? Que seu nível é de intermédio. Você viu o que eu fiz? Foi um aviso prévio. Cê cai na minha frente, cê incompetente. É CLP no mic, nunca foi entorpecente. Não adianta falar que cê é melhor, porque na minha frente você vai virar um pó. Cê não entendeu? É com isso que eu me indigo. E tudo que cê sabe, você aprendeu comigo. Cê vai deixar essa ideia, bota a mão pra cima aí, caralho. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vem, vai, eu quero ver, quero ver. E o que vai escorrer? Tudo que eu sei eu aprendi com esse cara, da hora mesmo aliado. O aprendizado que você dá é tipo a educação do estado. É porra nenhuma, cê não que entende. Eu vou rimar, vem calminho, porque cê não surpreende. Olha, é fácil pra mim derrubar dois corpos. Pra mim tá sendo muito fácil, cê é chutar cachorro morto. Isso que eu faço com você, cê não arruma nada. Pra mim cê sempre vai ser piada pela rapaziada. Ná, quem faz a seguinte a fazer rima, mano, mas você é fraco. Tá ligado? Eu vou te matar agora, mano, mas eu quero improvisado. Você acha que você tem levada, só que faça. Você sabe que você nunca manda nada, porque eu participo em a real levada. De rima pesada, então para. Pela darde, você é fraco. Cê entendeu o bagulho, agora eu sempre me destaco. Caralho, barulho, preço em round, e? E aí, pede aí pra sua esquerda. E aí, família, sem mais delugas, atenção a votação. Barulho, porra, quem gostou das imagens de FNB? Barulho, quem gostou das imagens de Vasque? Vasque, 1 a 0, e quem terminou? E tudo que vai? E aí, DJ, DJ do praça. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Joga a mão pra cima, joga a mão boa. Joga, 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 joga. Uou, uou, uou. Duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu vou matar, já escolhi a minha. E é o que vai sobrar pra você, é o que sobrou na linha. Que é morrer, porque você não sabe fazer. Rima de verdade com conduta e proceder. Eu sou muito mais inteligente. Saiu com bebe ou sem rimar. O seu rima em todas as vertentes. Você se limita ao clap, isso que é sem limite. Emice é poesia, não é dependendo o beat. Não é dependendo o DJ, dependendo as suas ideias. Não dependendo se tem panela por ser na plateia. Porque hoje a plateia é só de quem assiste rima. Quem favorita as rima e também disciplina. Eu vou dar uma dica, assim não é à toa. Porque agora eu vou virar sua canoa. Uma dica que eu vou dar pra sua pessoa. Entonação de voz e gritar no mic, né? Manda rima boa. Caralho, cachorro. Por isso que você não faz. Vem geral, vem geral, aí. Levar a mão pra cima. Vem, vem, vem. Uou, 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 uou. Pode ir, pode ir, uou. Uh, ó. Dá o papo, rapaz. Ó. Esse maluco vai apanhar na minha frente. Fazendo rima, você sabe que agora você é um doente. Minhas rimas é pior do que educação. Você é polícia, entra pra fazer opressão. O sol, não sai da minha frente, caralho. TFL, pelo mais que sua casa cai. Você não entendeu? Eu sou cachorro morto ou quebrada. É que eu sou cachorro morto, você é galinha depenada. Porra, você não entendeu? Não é ligeiro. Galinha depenada vai morrer no meu celeiro. Cusão, você nunca entendeu? É FLP no mic da strike. Você se corrompeu. Eu faço trap, porque eu peço com os cria. E o trap que eu faço, você escuta todo dia. Porra, você não entendeu? Vai ser híbrido. Que fazendo rima, tio. Eu sou muito rico, é isso. Você não entendeu? Eu vou explicar. É FLP no mic sempre tá para jogar. No capô, eu nunca que vou ramelar. Tô vestindo camisa de time jogando igual Pogba. Tchato, 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 tchato. Vamos pedir pra conferir, né? Barulho, quem gostou das imagens de basquete? Barulho, quem gostou das imagens de FLP? É FLP, terceiro round, certo ou errado? Certíssimo. Vocês que pediram, tio. Bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima. Lá em cima aqui, ó. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. E aí, DJ do França! Solta aquela braba pra nós, cachorra. Aí, aí. Você ouviu? Meu Deus. E é bom pra nós. O que você ouviu? E aí, DJ do França! O que você ouviu? 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 informação, né não? Agora eu tô com a pedra, tô com o bombeco, eu vou te amassar, o pau no cu até que a queda. Cusão, tô podendo saindo da minha frente, DFLP no mic, sempre está mais alombrado, cê não entendeu, eu sou arrombado, se eu faço trap e passa na minha frente, cê sai todo furado. Tá bom, já acabou o teatro de malandrão, agora vai vir a verdadeira improvisação, ele é pique o Pogba, eu uso minha astúcia, eu vou revelação igual o Haaland no Borussia, entendeu? Mas desse jeito eu sou arrombado, cê não entende o que é fazer verso improvisado, ele acha que vai ganhar no grito, só tipo o Haaland contra o PSG, eliminando o favorito. Pode ir pra ó. Eu sou o malandrão, cês percebeu que eu sou o cria, eu sou a cidade de Deus, o arrombado é sintonia. Sai da minha frente, seu dono do caralho, volta pra sua casa com a sua mãe, seu pai. Não, não é sintonia, sintonia que eu tenho é o microfone, o beat, rime, harmonia. Essa é a sintonia, você é poesia, essa poesia eu faço sempre todo dia. É isso que diferencia os irmãos do cuzão, pra você é sintonia, pra mim é coração. Certo? Volta pra sua casa, que cê não sobrevive se eu tô nessa faixa de casa. Cê é meio inteligente, o coração só bombeia sangue pra rimar, eu usa a mente. Essa que é a fita, é no meu momento, é dentro da minha alma que eu carrego sentimentos. Cê não entendeu, maluco? Fazendo um verso, você sabe que você nunca aqui jogou um truco. Cê não entendeu? Eu coloco em pauta, o coração bombeia sangue pra matar de pressão alta. Desse jeito na moral, mas eu tô firmão porque eu não como muito sal. Então eu não vou ter pressão alta nem hipertensão, só esse cuzão que não tá aguentando a pressão. Conta a fita, esse maluco não aguenta, ele veio pra rimar o conselho da dona Benta. Sai da minha frente doente, céu incompetente. Não, não, não é conselho que eu quero dar, mas você tá gritando desse jeito, dá conselho bem-estar. Eu não quero gritar, eu tô pra perto de um monge, a diferença de quem quer chegar rápido e quem quer chegar longe. Boa-Foral Pé. O bolo do freshman paka da bolso총, família. Boa-Foral Pé. O barulho do freshman paka da bolsool, família. 프�ão Pé farelo. Agora sim certa. É isso, vamos pro Oriente Rimas? O bolo do freshman paka da bolsoio do Barulhos para quem gosta das imagens de FLT. O barulho do員 quem gosta das imagens de basque. ultima paka da bolso do vai falar melhor. Barulho desse z고 Knopfdo. Fafeito. O que é isso?